Concha com a sua glória e todo o seu amor Definida a unidade, servo de todos os irmãos Mãe de ti Mãe de ti Sem menos de mim 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 Que ele cresça Eu diminuo Que ele apareça Com o ar Que ele apareça Eu vivo Com a sua glória e todo o seu amor Definida a unidade Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Sem menos de mim Sem menos de mim Sem menos de mim Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor Vamos, aleluia, porque eu não enxerguei Vamos, aleluia, vamos, aleluia Vamos, aleluia, porque eu não enxerguei Vamos, aleluia, porque eu não enxerguei Vamos, aleluia, porque eu não enxerguei Amém. 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 Não tira a lua grandeza, não conseguia o coração do céu. E o povo responde que há o vento. Sobe agora, meu coração. Veja, Senhor, que não tem razão. Mas Deus não é, Deus é tão racional. Espírito Santo, que é desativar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em Ti. O meu coração é o meu lugar, nossa morada. Eu te confio, mas nunca vai pensar em mim. Faça morada em Ti. 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 Faça morada em Ti.